Olha os marrequinhos tomando banho, esses aí são marreco, não são pato, pato é aquilo ali ó, aqueles ali são pato, esses aqui são marreco, da esquerda marreco de pompom, da direita não tem pompom na cabeça, mas o da esquerda vai ter só um pompomzinho pequeno, o biscoço de água, hein? Esse grandão ali, esse tom é só assim, o bairro que eu vou pegar, então a gente quer pegar esse caro, então a gente quer pegar o bairro que eu vou pegar, isso aí, eu vou pegar o bairro que eu vou pegar, mas depois eu vou pegar o bairro,